Olá, personas! Buenas tardes! Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa classe. Libras em las manos? Perfeito! Muito bem! Hoje nós vamos começar, então, tá bom? A ir fazendo a correção das atividades que o maestro pediu na aula passada. Tudo bem? Semana começando, vamos lá, né? Fé, coragem, é isso aí. Na última aula, o maestro pediu para que vocês realizassem as páginas 94 e 95, tá? Então, aqui é 94 e também é 95. Tudo bem? Vamos começar pela 94, correção? Então, no 94, vocês tinham assim, ó, 1. Cada árbol tiene una sílaba para encontrar la solución. Los árboles tienen que ser posicionados de forma adequada. Então, né, aí aqui vocês tinham as sílabas, os árboles diferentes e aí vocês iam formar a frase. Que frase que formou? Muy bien, es ese, perfeito! Então, a frase fica... Vamos repetir com o maestro? La naturaleza es perfeita. Perfeito, muy bien. Aí na página 95, vocês tinham que fazer assim, ó. Que vez? Pinta e completa. Então, vocês tinham que primeiro desenhar, é, de borrar, né? Aí colorir, perdão, colorir todo o... Todo o... Ele de burro, tá? Bem bonito, né? Bem alegre, uma floresta. Lembra como eles falam? Que o que que dá vida ao desenho? São as cores, não é mesmo? Vamos dar vida aí. Aí vocês tinham que escribir a barro, aí, os pára... Os animais, né? Então, por exemplo, que veio? O que que vocês estão vendo? Jo, eu. Jo veio párraros, monos, o que mais? Arboles, que faz parte da naturaleza. Flores, sol, arco-íris, né? Mariposas, o que são mariposas? Borboletas, tá bom? Mas aí vocês poderiam ter escrito conforme que vocês estavam vendo, aí estão vendo. Tudo bem? Três. Vamos a ler. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Falta muito para que vuelves a tener vacaciones? Boa pergunta. Boa pergunta. Então, aí faz referência aos dias da semana, né? Lunes, segunda-feira. Martes, terça-feira. Miércoles, quarta-feira. Ruebenes, quinta-feira. E viernes, sexta-feira. Tudo bem? Quatro. Adivinanzas. Quem é, quem é que bebe por os pés? Quem? El árbol. Isso, muito bem. El árbol. Próximo. Vuela sem aire e sopla sem boca. Não se be, nem tampouco se toca. El viento. Perfeito. Então, primeiro aqui, el árbol, árvore. E aqui, el viento. Tudo bem? Acertaram? Muito bem. Agora, nós vamos lá para a página 110. Então, vocês vão lá para a página 110. E nós vamos começar a fazer aí o quê? O repasso. Muito bem, Isa. Então, o repasso aqui, ele faz referência aí à unidade 8. Tudo bem? Então, o que vocês vão fazer? Aqui, vocês vão poner la fecha, tanto na página 110, como na página 111. Tá? Poneram la fecha? Aí, é assim, ó. Prestem atenção. Uno. Circula lo que te pide. Você vai circular o que está te pedindo. Siete estrechas. Siete estrechas. B. Três árvores. Três árvores. C. El cielo. El cielo. Isso. Muito bem. Dois. Completa o calendário correspondente ao mês de tu cumpleaños e marca o dia. Aqui vem falando dos meses, né? Mas você pode só completar aí com os dias e la semana. Então, vamos lá. Domingo. Mas isso vai falar. E aí, eu quero que vocês vão ordenando aí na ordem. Tudo bem? Domingo. Lunes. Martes. Miércoles. Rebes. Viernes. Sábado. Exatamente. Perfeito. Página, aí você vai... Aí vocês, em vez de falar o mês, né, que vocês fazem cumpleaños, aniversário, vocês podem escrever o dia que vocês mais gostam, tá? Pode fazer um xizinho aí no dia que vocês mais gostam. Na página 111. Ruego delas cinco diferenças. Vocês vão encontrar as cinco diferenças aqui, tá? Pode ser tanto em cima como embaixo. Fica a critério de vocês. Tudo bem, personas? Então, para hoje serão essas duas páginas. Página 110 e página 111. Repasso aí, tudo bem? Recadinhos. Tá muito legal o nosso projeto Dulces Histórias, não é mesmo? O maestro tá gostando, ele gostando e muito, tá? Então, eu espero por todos vocês na quarta-feira, às 15 horas e 30 minutos, para darmos continuidade aí no nosso Dulces Histórias. Tudo bem? Conto com a presença de todos. Vocês estavam lindos, caracterizados, né? Teve a Blanca Niebes, né? A madre do Rafael. Foi muito legal, né? O Rafael tava de Ananitos. Teve Elasticas, né? Que estavam de... Aí, Blanca Niebes, tá? Tinha manzana. Nossa, foi muito legal. Então, eu tô esperando vocês na quarta-feira no nosso plantão. Tudo bem? Ótima semana pra vocês. Agora vocês vão ficar com o link complementar aqui abaixo, tá? Se cuidem e hasta la próxima. Fiquem com Deus. Adeus. Até quarta-feira no nosso Dulces Histórias. Hasta.